Olá pessoal como vocês estão Diego novamente aqui e hoje eu quero falar para vocês o nosso módulo de tributação de produtos ok que é o gestão tributária muito bem para que que serve o gestão tributária o gestão tributária serve para você que quer manter os seus produtos com as tributações mais recentes configurados no seu produto para pagar o imposto correto para a emissão de cupom fiscal ser correta tá muito interessante principalmente para quem tem muito produto cadastrado porque isso aqui vai facilitar e muito a sua vida é um módulo desenvolvido pela WLS soluções em parceria com uma empresa de gestão tributária de fato eles são expertise na questão de tributação de produtos tudo isso para facilitar a vida do nosso cliente muito bem então vamos lá essa é a tela principal a tela inicial do gestão tributária onde vão as configurações configurações essas que nós vamos deixar tudo pronto para você apenas para você fazer a utilização do módulo ok temos alguns botões aqui na parte de baixo no qual eu vou passar a função para você no decorrer desse vídeo onde eu vou mostrando a utilização do módulo ok vamos então agora dar início de fato a tributação dos produtos produtos então esse processo ele vai verificar qual que é a tributação do seu produto qual que é a tributação mais recente lá no servidor da empresa parceira que cuida da tributação né expertise em tributação e vai mais para frente atualizar o seu produto vamos dar continuidade então bora lá vamos então ao que interessa e vamos começar a atualizar a tributação dos produtos primeiramente eu vou clicar aqui em atualizar tributações neste momento ele está verificando quantos produtos desatualizados você tem para enviar a requisição ao sistema da empresa parceira de tributação validando qual a atualização mais recente para depois numa próxima janela de fato atualizarmos a tributação do seu produto nesse momento então ele tá fazendo apenas uma comparação da tributação que está no seu produto e qual tributação mais recente e correta para ele tá lembrando aqui pessoal enquanto está passando atualizador e algumas coisas precisam estar pré configuradas no seu sistema como por exemplo no cadastro do seu produto principalmente o código de barras deve estar preenchido de acordo com o produto tá então vou dar como exemplo um detergente por exemplo esse detergente da marca IP em específico eu não tô aqui no estado de São Paulo como qualquer outro estado no Brasil inteiro ele vai ter o mesmo código de barras correto então é esse código de barras que deve estar preenchido no cadastro do produto porque através do código de barras o tributador vai encontrar qual o produto que é qual a tributação correta para ele e atualizar o seu cadastro ok então agora vamos esperar o processo de tributação e eu já volto com vocês muito bem estamos de volta processo finalizado tá a demora desse processo vai depender de alguns fatores como por exemplo a quantidade de produto que você tem a velocidade do seu computador tá então isso que vai determinar aí o tempo que vai levar para esse processo ser concluído tá agora muito bem está concluído nós temos um que gravar muito bem a hora de início que tá aqui ok essa hora de início porque porque agora nós vamos aqui nos resultados e vamos aqui colocar a data e a hora e a hora final a gente pode colocar ali um minuto depois tá hora configurada agora nós vamos clicar aqui atualizar e ele vai exibir aqui na tela para mim todos os produtos que ele encontrou a tributação tributação ok ah mas Diego filé mignon aqui tá com código barra azul e ele falou que encontrou a tributação muito bem já vou mostrar para vocês porque que isso aconteceu então aqui ele vai trazer para mim aqui o CFAP correto o NCM do produto o CEST o ICMS correto para esse produto a porcentagem do ICMS enfim a tributação completa do produto tá se a gente pôr bem aqui para frente ele vai mostrar o NRI se ele tem redução de base de cálculo qual pisco-fins porcentagem você vai usar enfim já traz tudo preenchido agora nesta tela a gente vai clicar em atualizar tributações para ele de fato alterar o cadastro do seu produto com a tributação correta e depois nós vamos ver os não encontrados vamos lá atualizar então muito bem em pouco tempo nós atualizamos 446 produtos tá agora aqui nos não encontrados nós precisamos ver por que que ele não encontrou esse produto ok em muitos casos pode ser que por ser um produto novo no mercado na base de dados da empresa que nós temos esse convênio de tributação não tem esse produto registrado ainda tá nesse caso como que nós vamos proceder vou usar como exemplo esse primeiro produto ok saco de papel irani 5 kg eu vou então aqui no menu vou em dados do usuário e vou clicar em descrição de produtos e aqui eu vou pesquisar uma descrição próxima a esse produto que eu desejo encontrar então vou colocar aqui saco de papel 5 kg eu vou clicar em atualizar aqui encontra produtos que já estão na base de dados do tributador e eu vou vincular essa tributação do produto que não foi encontrado no meu tá então vou selecionar um produto equivalente e associar o produto que não foi encontrado no meu estoque no caso o produto de código 4 então vou clicar em vincular com o item de estoque vou colocar o código do produto e vou clicar em selecionar e muito bem que ele vinculou só que ele avisa para mim ó atualiza a tributação dos produtos então depois que eu fizer toda a vinculação desses não encontrados eu preciso de fato passar a tributação novamente alguns outros casos como por exemplo esse vinho eu conferi o código de barras dele e está correto porém ele não encontrou na base do tributador da mesma forma eu vou pegar algo parecido com esse produto vou pesquisar aqui vou dar um atualizar vou procurar algo parecido tá com o produto vou ver o código dele ó ele é um lambrusco madonna vou pesquisar o código pegar o código 218 eu tenho um lambrusco aqui então ele equivalente ao meu e eu vou vincular ele então ao meu produto muito bem vinculado após fazer o processo com todos esses não encontrados eu preciso de novo voltar a tela inicial e clicar em atualizar tributações para ele verificar esses produtos que eu acabei de configurar e para o sistema tributar eles da forma correta ok lembrando também que aqui nesta janela eu posso exportar esses produtos para eu ter algum relatório impresso tá tanto dos encontrados quanto dos não encontrados nesse primeiro início é um processo que vai dar um certo de um trabalho em função desses não encontrados só que depois que fazer esse processo eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua vida ok e é por esse motivo que o filé mignon ele tá tributado mesmo não tendo código de barras porque anteriormente ele apareceu nos não encontrados eu vinculei ele a um produto semelhante para fazer a tributação e tributei de novo feito isso uma vez não é necessário fazer novamente então isso vai facilitar muito para você agora para a gente ver no produto como fica vamos lá vou pegar o produto 22 vou lá em produtos vou selecionar o produto 22 que é o vinho vou clicar aqui em alterar e percebam que na tributação já está tudo preenchido inclusive a data da última tributação que é hoje dia 24 que estou gravando esse vídeo passeio tributador ele também atualizou a data da tributação no cadastro do produto e preencheu todos os campos com a tributação mais atualizada que tem no mercado é isso então pessoal eu vou ficando por aqui esse é o nosso módulo gestão tributária e se você tem alguma dúvida se você tem interesse entre em contato com o nosso time de suporte para que eles possam tirar suas dúvidas e se você ainda não é nosso cliente entre em contato para que possamos encaminhar você para o time de vendas e eu garanto que você vai adorar o nosso sistema ainda mais com essas facilidades que a gente vem apresentando por aqui ok não esquece de curtir nosso vídeo não esquece de comentar e compartilhar com os seus amigos qualquer dúvida estamos à disposição abraço e até o próximo vídeo e aí